Gente, a gente ganhou em micro-ondas. Eu ganhei, né, na verdade. E aí ele não tava rodando, sabe? Aí o Flávio conseguiu arrumar aqui, ó. Porque a mulher trocou, porque o... Onde fica o... O prato não tava girando. Mas o Flávio conseguiu conectar aqui, que era um fiozinho solto. E ele tá funcionando, cara dele. Ó, eu tenho que colocar... Como que eu faço? Pra colocar aquele... Porque eu não sei mexer muito bem com a internet, sabe? Gente, tô vendo que meus vídeos tão sendo bem acessados, tão sendo bem assistidos. Tá funcionando! Ganhamos o micro-ondas e ele não estava funcionando. A mulher falou que não tava funcionando. Mas tá funcionando! Coloca a mão na pele, né? Tá novinho. Ai, nossa! Gente, eu vou ter que montar um YouTube pro Flávio. Porque parece que ele atrapalha meus vídeos. É porque ele quer fazer, né? Eu acho que isso aí é uma... Uma invejinha, né? Vou fazer um pra ele agora, eu acho. Comenta aqui nos comentários, gente. Se eu não tenho que fazer um pra ele. Olha, gente, como eu tô com olheira. Meu Deus do céu! Nessa época aqui, ó. Eu fico atacada, ó. Tá vendo? Eu tenho que comprar essa... Olheira. Deixa eu ver. Então, agora eu tô testando. E tá tudo funcionando, olha. Tá girando tudo normal, rodando tudo normal. Tá funcionando. Esquentou. A gente colocou coisa pra esquentar, esquentou. Tá novinho. Não tem nenhum... Nenhum... Ah, tá bem novinho. Tá, eu gosto do micro-ondas. Vamos testar o micro-ondas agora. A patroa da minha tia deu pra minha tia. A minha tia deu pra minha mãe. E meu pé consertou. Na verdade, foi só uma pecinha que tava desencaixada. Ele foi, encaixou e deu certo. Não, mulher. Eu vou te descer também. Só apertar aqui, ó. É, ligar. Tudo certinho. Tá funcionando. Tá funcionando. Vamos derreter um pãozinho com queijinho. Mamãe, faz suco. Uhum. Você não vai tomar o leite? Você tomou leite com sustagem, né? Ah! Você tomou? Agora de manhã. Não quer mais leite? Não. Tem um pãozinho derretido. Aí, ó. Queijinho derretido. Agora chegou a hora do suco. Vou pegar mais um pouquinho de café. Ó, eu tô com uma arma. Minha dente. Eu tô com um pãozinho. Agora põe os dois pés no chão. Os dois. Perfeito. Então, está... Então, está aprovado. Está funcionando, gente. Acabei de acordar, tá? Desculpa com essa cara. Acabei de acordar, não, né? Tem umas... Tem uma hora por aí, mas a gente tá ficando aqui. Ó, gente, eu acordei uma hora da manhã, um cedinho, mas aí eu fui dormir. Está muito frio. Agora eu não preciso ficar esquentando muito. Ó, mãe. Agora eu não preciso pegar as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho um uniforme. Lógico que precisa. Ai, eu vou ser no barril. Não, se eu não quiser, né? Aí os filhos já estão tomando café. O Samuel hoje dormiu na sala, porque estava assistindo filme. Tenha um bom dia, gente. Inscreve no canal, vamos lá e compartilha. Dê sua opinião lá, tá? Oi, gente. Oi, gente. Eu passei no meu canal, porque só tem jogos. É verdade. Tem bastante vídeo lá, tá bom? Flávia e Isabelle da Silva. Perfeito? Tô com o meu bagunçado. Tchau, tchau. Vamos lá.